Futebol. A Portuguesa Santista se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe empatou em 0 a 0 contra a Matonense ontem e garantiu o oitavo lugar. A Briosa enfrenta agora a Olímpia nas quartas de final. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos o presidente do clube, Lupercio Conde. Presidente, boa noite. Obrigado, viu? Boa noite. Está mais uma vez aqui com a gente. Muito grato. Nessa primeira fase, presidente, a Portuguesa Santista acumulou oito vitórias, cinco empates, seis derrotas. Qual é a avaliação que o senhor faz da participação da equipe nessa primeira fase? Olha, se nós colocarmos em termos de percentuais, eu acredito que nós chegamos em 70% de aprovação do conjunto. Nós tivemos um problema no início do campeonato, tivemos três derrotas seguidas e aí achamos por bem fazer uma mudança na direção. E realmente a mudança surtiu efeito, tivemos algumas partidas não muito boas, mas no final, graças a Deus, a Portuguesa chegou. O que o senhor acha que aconteceu, senhor Lupercio? O técnico anterior vinha tão bem, foi o que acabou classificando, inclusive a Portuguesa, né, para essa divisão superior do Campeonato Paulista. Perfeito. Mas começou mal, né, equipe, foram três derrotas consecutivas, como o senhor mesmo citou, e aí vocês optaram por trazer o Marcelo Fernandes. É, eu acredito que foi a inclusão de alguns jogadores que vieram para participar da A3, que entraram no conjunto dos que foram campeões. Então, houve um choque entre os jogadores. Desestabilizou um pouco, o clima ficou ruim, como a gente costuma dizer. Exatamente. E o técnico, apesar de que eu considero o Ricardo muito capaz, ele realmente ficou queimado perante os próprios jogadores. Então, nós conversamos e ele realmente aceitou, né, as condições que eu tinha colocado e realmente ele está bem hoje, já entrou em outro clube. E o Marcelo Fernandes realmente entrou com muita vontade, né, com a colaboração, inclusive, do presidente Modesto dos Santos, que nos cedeu. E fomos felizes até agora. E eu acho que, pensamos que para frente também nós teremos resultados. Bom, torcemos por isso, né, senhor Alberto. Bom, o próximo adversário agora é o Olimpia, que é o time que teve a melhor campanha e que inclusive venceu, né, a portuguesa. Qual a expectativa em relação a esse jogo que acontece sábado, sete da noite, a partida é aqui em Uricumussa, né, senhor? É, foi. Não era o que nós queríamos, né, nós pensávamos no jogo que fosse no domingo de manhã. Mas por questões, inclusive, até de televisão, da TV Vida, me parece, não sei, de federação, da federação, ele ficou para sábado às 19 horas, né. Então, eu... Domingo pela manhã seria mais interessante, né? Então, seria melhor. Sábado à noite, já complica um pouco. É, complica um pouco. Mas eu torço para que o pessoal compareça à torcida, àqueles que gostam da portuguesa, que aparecem para incentivar os jogadores, que eu acho muito importante. Aliás, nós tivemos lá em Olímpia, lá agora em Matão, nós não tivemos a presença da nossa torcida. Tivemos alguns elementos da torcida... Infiltrados, né? Infiltrados, essa que é a verdade. Teve um pessoal que foi meio, né, disfarçado, lá assistiu o jogo. É, mas realmente faz falta. E os jogadores esperam, né, o incentivo também da nossa torcida. Então, eu peço, inclusive, a colaboração de todos. Eu sei, tenho certeza, que o Grupo Santa Cecília também vai colaborar para a gente fazer um chamamento. Claro. Para que a torcida e aqueles que gostam da portuguesa compareçam no sábado. O senhor tem previsão de alguma novidade, alguma contratação para essa fase? Porque, independente de qualquer coisa, eu acho, assim, que um dos objetivos já foi alcançado, não é, senhor Lupeço? Que seria ficar entre os dois. Foi, foi. Isso foi importante. Isso já foi importante. Então, independente do que aconteça daqui para frente, a portuguesa está com a posição garantida na Série A3. O máximo que pode acontecer é o ano que vem disputar a Série A3 de novo, que também não é nada de ruim, quer dizer, preferiu ficar nessa série. Aliás, eu acho que eu quero mais. Eu acho que já nós chegamos nessa fase e, realmente, pelos sete clubes que ficaram nessa fase, tem condições iguais as da portuguesa. Acho que nós temos tanto time tão bom quanto ele, principalmente a Olímpia. Eu tinha mais medo. E times tão tradicionais quanto a portuguesa também, né, senhor Lupeço? Eu acho que vai ficar muito equilibrado, porque você vê que as distâncias entre o primeiro e oitavo é muito pequena, né, de pontuação. O outro, um que teve mais foi nove vitórias, nós tivemos oito, mais empate mesmo. Então, está muito equilibrado. Como é que é a disputa agora nessa fase, senhor Lupeço? Agora são as quartas e finais, vai ser os grupos, né, de dois a dois, nós jogamos agora aqui, na volta nós vamos para o Olímpia. Vai ir de volta agora para o Olímpia, então. Depois joga os dois, né, os dois que ganharam para sair o campeão. Quer dizer, tem chances. Possibilidade tem, tem. E eu acredito... As chances são iguais para todos agora, né, senhor Lupeço? Que nós estamos em igualdade de condições com eles. Bom, a gente vai continuar torcendo e, é claro, convocar a torcida para que esteja lá no sábado, porque é importante a participação da torcida, num jogo importantíssimo. Quer dizer, é esse jogo, o jogo da volta depois lá em Olímpia e aí partir para a próxima, para a semifinal já, né, no caso. Exatamente. Em Olímpia a gente pretende levar uma caravana aí de torcida. E ninguém vai precisar ser disfarçado, né, senhor Lupeço? É, eu acho um absurdo, porque realmente, né, eu não sei, o estádio lá de capacidade para, eu acho que nove mil lugares, né, tinha só mil e quatrocentos liberados. Quer dizer, embaixo das arquibancadas abandonadas tinha até árvore. Quer dizer, e nós entramos em contato com a federação e eles, pela federação, eles deram dois anos para eles restabelecerem o estádio na forma original. É impossível. E nós tivemos que, quase em 30 dias, refazer toda uma parte de arquibancada que estávamos nos cobrando. Então... E por falar em estádio, alguma novidade em relação ao estádio, aos projetos? Não, ainda... Vamos ter estádio novo, não vai? Vai, vai ter. É que, por que a demora? A demora é porque não depende, inclusive, do Grupo Mendes, nem da portuguesa, né, depende do governo, do governo federal, com relação ao ESP, o que é a área... É, uma área de concessão federal, né. E nessa área, nós estamos comprando a área, a dificuldade até de estabelecerem valores. Ah, tá. Porque é uma burocracia tão grande, houve uma mudança de ministros, né, agora está meio tumultuado, lembra, está difícil, está difícil. Está bem complicado. Tá, eu acredito que até o final do ano, eu acho que o assunto se resolva, mas não é tão imediato. Agora, o que não é nem um pouco complicado é a parceria portuguesa Santos-Cecília TV, né, senhor Lupeço? Que vai continuar, eu imagino, sem dúvida nenhuma. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância dessa parceria também. Nossa, é muito importante, muito. Eu, inclusive, agradeço, sempre que eu tenho oportunidade, a diretoria do Santos, né, que tem colaborado de sob maneira, inclusive, até na participação de campo de treinamento, eles têm, eu tenho cedido o campo, inclusive para os jogos da Sub-15, Sub-17, jogadores, o técnico que tem fornecido. Então, e a gente procura, dentro do possível, também fazer, retribuir da melhor forma possível o que eles estão fazendo com a gente. Senhor Lupeço, obrigado pela participação. Eu ia pedir só para o senhor convocar, então, os torcedores para que compareçam lá sábado, sete da noite, para dar um incentivo para a portuguesa nessa fase que é mais do que importante, né? Realmente, eu peço, inclusive, aqueles que gostam da portuguesa, que são simpatizantes, aqueles que têm o seu segundo ou terceiro time, né, torcendo pela portuguesa, que compareçam ao estádio. É muito importante, e a gente pretende lotar aqui o único Mursa, para a gente sair com uma vitória boa, para nós conseguirmos, pelo menos lá em Olímpia, até um empate já seria bom. Toma! Então, eu, mais uma vez, eu peço a torcida da portuguesa e os simpatizantes que apareçam lá em Urico Mursa. Lupeço Choconde, presidente da portuguesa, muito obrigado, viu, senhor Lupeço? Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço o convite, espero poder ter retribuído. Claro, com certeza. Obrigado. Obrigado e boa noite. Obrigado e boa noite.